A expressão um zero à esquerda significa que algo ou alguém é inútil, dispensável. Inclusive, na maioria dos casos, isso faz sentido. Por exemplo, olha na tela o número 0270, como a gente lê, 270, ignorando aquele zerinho à esquerda. Mas no caso de hoje, esse zero à esquerda faria total diferença no Volvarig 254. Senta, que lá vem história. Saudações, aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Saudações, aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Você deve estar estranhando, né? Ué, a gente já não contou essa história desse voo aqui no canal? Sim, a gente contou, inclusive com a participação do Nilson Zilli, o copiloto daquele trágico voo e inclusive é meu amigo. Mas ali a gente fez uma série com três capítulos de conversas. Só que hoje a gente vai recontar essa história um pouco mais condensada e com imagens do Flight Simulator para ilustrar cada passo do que aconteceu naquele voo. Antes da gente ir para o voo, a gente precisa dar o contexto do que estava acontecendo na Varig e como que uma mudança específica foi a causa determinante do acidente. Em 12 de junho de 1989, a Varig mudou a indicação dos rumos nos planos de voo. Por exemplo, até aquela data, quando você precisava voar para a leste, o plano de voo trazia a informação que os pilotos precisariam voar no rumo 090, de acordo com a bússola. Só que com o novo software da Varig, essa indicação mudava. E a partir de 12 de junho, o voo para o leste estava indicado como 0900. Até aí não tinha problema. Afinal de contas, a bússola só vai de 0 até 359. Quando o piloto visse a indicação 0900, ele sabia que não tinha um grau 900 para ele ir. Então ficava claro que era para ir para 090 ou leste. O problema era quando tinha números menores, como por exemplo, 0150. Se os pilotos não prestassem atenção, a indicação de 15 graus, que é o rumo nor-nordeste, poderia ser interpretada como 150, que é sudeste. E aí alguns pilotos criaram o hábito de riscar o último zero, o zero lá da direita, para evitar confusão. Ainda assim, antes do acidente com o 254, outros sete voos da Varig foram para rumos errados por causa dessa nova indicação. 14 tripulantes cometeram o mesmo engano do 254. E o setor de operações da companhia insistia no novo padrão. Este era um elo da corrente do acidente que precisaria ter sido quebrado a partir do momento que ele havia acontecido antes. Eu vou só abrir um parênteses para você que tem medo de voar. Nesta semana, mais precisamente dos dias 31 de maio até o dia 2 de junho, acontecerá o Intensivão Sem Medo de Voar. Pensado especialmente em você, onde eu farei três lives aqui no nosso canal para falar sobre os principais causadores de medo quando o assunto é voar de avião. Eu vou falar tudo sobre pousos e decolagens, ruídos e a tão temida, mas inofensiva turbulência. Para participar é muito simples. Basta acessar o site medodevoar.com.br, fazer o seu cadastro e receber o material de apoio para participar da live. O link está aí na descrição. Dia 3 de setembro de 1989 era um domingo. Assim como hoje, que é domingo e que você deve estar almoçando aí assistindo esse vídeo. Naquele dia, o papapapa Vitor Mike Quilo foi escalado para fazer o voo entre São Paulo e Belém do Pará. Ele ia decolar de Guarulhos às 9h20 da manhã e deveria pousar lá em Belém às 17h. Caramba, todo esse tempo para ir de Guarulhos até Belém? Não são só 4 horas de voo? Sim, são. Só que o Varig 254 era o que a gente chamava de pinga-pinga. O trajeto do voo era São Paulo, Uberaba, Uberlândia, Goiânia, Brasília, Imperatriz, Marabá e finalmente Belém. Vocês lembram daquele comercial? Para um pouquinho, descansa um pouquinho, 550 quilômetros... Só o pessoal da direita! Pois é. Se você viu o nosso vídeo de comerciais clássicos, você vai lembrar que lá em 1995, a Varig fez um comercial zoando as companhias que faziam os pinga-pinga. Mas vamos voltar ao nosso dia 3 de setembro de 1989. O avião escolhido para fazer o voo Varig 254 era um Boeing 737-200 que tinha sido entregue direto da Boeing, chegando na Varig em março de 1975. Até o dia do acidente, esse avião já tinha voado 33.373 horas e estava com as manutenções e todos os cheques em dia. Em outras palavras, o Vitor Maikilo estava em perfeitas condições de voo. Às 9h43 da manhã, o Boeing 737-200 decolou de Guarulhos com 23 minutos de atraso. Apesar desse contratempo, as escalas aconteciam sem problemas. O avião pousou em Uberaba às 10h37, decolou às 10h50... 11h50 decolou para Goiânia. E de lá, ao meio-dia e 55, quase uma da tarde, decolou para Brasília. E aí fez um voozinho rápido de 27 minutos e pousaram ali na capital federal. Ali, a tripulação do comandante Genaro passou o avião para a equipe do comandante César Garcês, que faria os trechos finais do RG-254. No dia do voo, ele tinha 32 anos de idade e voava desde 1976, 13 anos antes. Ele se tornou piloto de linha aérea em 1982. E antes de pilotar o 737, ele ainda havia sido piloto do Boeing 727 e do Lockheed Electra, além de aviões militares. Ele foi considerado apto para pilotar o 737-200 em março de 1988. E das 6.900 horas de voo que ele tinha, 980 haviam sido a bordo do Boeing 737. Primeiro oficial, a gente já conhece bem, o Nilson Zille. Na época do voo, ele tinha 28 anos de idade. Antes de se tornar copiloto de 737, ele havia pilotado aviões menores e conseguiu o brevê de piloto comercial em 1984. No dia do acidente, o Zille tinha 884 horas de voo, sendo 442, exatamente a metade, no 737. Às 2h05 da tarde, o Mike Quillo decolou de Brasília. E como o trecho até Imperatriz, no Maranhão, possuía uma aerovia, os pilotos olharam a carta de navegação e seguiram a indicação que estava lá. Foram 46 minutos de voo de Brasília até Imperatriz. Alguns passageiros desembarcaram, outros embarcaram. E às 16h35, o Boeing 737 decolou na direção de Marabá, no Pará. Sendo que nesta etapa, o Zille estava pilotando e o Garcês monitorando o voo. O trecho entre Imperatriz e Marabá não possuía uma aerovia. Mas o plano de voo que eles pegaram ainda em Brasília, indicava que Marabá estava a 292 graus de Imperatriz. Vamos relembrar, a Varig tinha mudado a forma de indicar direções nos documentos no plano de voo. E este plano de voo indicava o rumo 2920 para os pilotos seguirem. Mas como eu falei lá no começo do vídeo, Os pilotos sabem que as bússolas só indicam até 360 graus. Então não existe 2920 graus. Logo, eles perceberam que o rumo era 292 graus. O pouso em Marabá foi mais complicadinho, porque tinha fumaça de queimadas na floresta que estavam atrapalhando a visão dos pilotos. Foi complicadinho? Foi, mas não foi nada anormal. O avião pousou no Pará e depois o táxi estacionou para fazer a última perna do trajeto, que seria Marabá até Belém. Ainda durante o táxi, o Garcês pediu o plano de voo e o Zili entregou para ele. Quando o avião parou, o Zili desceu para fazer a inspeção externa. E o Garcês começou a colocar os dados de voo nos instrumentos do 737. Neste momento, os elos da corrente começaram a se fechar. O voo entre Marabá e Belém não tinha aerovia. Então o comandante pegou o plano de voo da Varig e começou a plotar os dados no avião. De acordo com o plano de voo, o avião deveria seguir no rumo 027. No automatismo, ele ajustou o Horizontal Situation Indicator, que era o HSI, o instrumento do avião, para a proa 270. Afinal, o zero à esquerda sempre é ignorado, não é mesmo? Então ele foi no PMS, o Performance Management System, e colocou a distância entre Marabá e Belém. 187 milhas náuticas, ou cerca de 346 quilômetros. O PMS é um antecessor, um antigão lá, dos computadores que gerenciam a navegação hoje em dia. Quando os pilotos colocavam os dados do voo, ele indicava apenas a razão de subida, de cruzeiro e a descida. E ele também indica quantas milhas faltam até o ponto que o avião deve começar a descer. Nos aviões modernos, é muito diferente. Onde até a rota que vai ser feita é visível. Nessa época não tinha nada disso. Guarda essa informação que ela é importante. O Zilli voltou para a cabine, e o Garcês perguntou a ele se ele poderia pilotar naquele trecho. O primeiro oficial aceitou sem problemas. Detalhe. Naquele dia, o Brasil disputava uma vaga na Copa do Mundo contra o Chile, lá no Maracanã. Daí um passageiro perguntou à comissária-chefe como é que estava o jogo. E ela chegou na cabine e perguntou para os pilotos se eles poderiam conferir as informações da partida. O Garcês então chamou a torre de controle, perguntou para eles como é que estava o jogo, e informou para a comissária que foi lá e falou para o passageiro. E eu estou falando esse detalhe porque durante muito tempo surgiu boato que o fato dos pilotos terem se perdido foi porque eles estavam prestando atenção ouvindo o jogo nos instrumentos do avião, ao invés de prestar atenção no voo. E aí foi isso que causou a preparação errada do voo. Mas quando conversou comigo, o Zilli disse que eles não ouviram o jogo. E o próprio relatório do CENIPA não cita a partida do Brasil contra o Chile, como algum fator contribuinte. E gente, o relatório de acidente aéreo leva em consideração todos os fatores. Se os pilotos estivessem ouvindo o jogo, isso estaria no relatório. Então provavelmente isso foi um boato, eles não estavam ouvindo o jogo. Enfim, eles terminaram a preparação de cabine, e quando os 48 passageiros terminaram de embarcar, acionaram os motores. Eram 54 pessoas a bordo. 48 passageiros, os 2 pilotos e 4 comissárias de voo. Às 17h35, o avião decolou da pista 07, supostamente seguindo para Belém. O aeroporto lá de Marabá não tinha radar. Então, quando o avião tomou a proa 270, ao invés de 027, ninguém percebeu o erro da tripulação. Mais um elo se fechava. Aí você deve estar pensando, É, mas se não tem radar, como é que o piloto sabe para onde está indo? Um dos principais recursos que existiam na época anterior ao GPS, eram os auxílios de radionavegação. Para não complicar muito, ao redor do mundo existem milhares de antenas que emitem sinais de rádio em frequências específicas, tá? E o avião consegue captar essas frequências, basta sintonizar. O plano de voo tem a frequência dessas antenas, de Belém, por exemplo. Então, a uma certa distância da cidade, basta sintonizar essa frequência, e o instrumento chamado ADF, ele vai apontar para a direção onde você deve voar, se está indo em direção àquela estação de rádio. Grosseiramente é isso. Quando eles decolaram, tanto os instrumentos do comandante, quanto do primeiro oficial, estavam sintonizados na frequência de VOR de Marabá. Então, a indicação das agulhas dos RMI, que é esse instrumento aí que você está vendo, estavam apontadas para trás. Com 15 minutos de voo, por volta das 17h50, o Zilli sintonizou os instrumentos dele na frequência de Belém. Ao invés da agulha do ADF apontar para a frente, ela começou a girar, já que o avião não estava encontrando aquelas antenas, porque eles tinham se afastado de Belém, e não ido em direção a Belém. O problema é que era comum as antenas da Amazônia não terem um alcance muito longo, e ele imaginou que ainda não estava na distância suficiente para entrar à área das antenas de Belém. E aí, nem se preocuparam com isso. Só que eles não se tocaram de um detalhe. Sabendo que as antenas na Amazônia apresentam esse problema, as autoridades construíram outra antena de radionavegação justamente entre Marabá e Belém, nas proximidades de Tucuruí. Inclusive, essa antena aparece nas cartas de navegação da região. Se os pilotos tivessem tentado sintonizar essa antena, ela poderia aparecer no ADF, mesmo que eles estivessem voando em outra direção, porque eles estavam dentro do alcance dela. E os pilotos provavelmente perceberiam também o erro que eles tinham cometido. Mas alguns minutos se passaram, e o avião teria chegado no ponto de iniciar a descida de acordo com o PMS, aquele sisteminha que a gente falou. Neste ponto, mais um elo da corrente se fecharia e levaria ao acidente. Na aviação existe checklist de tudo, inclusive do procedimento de aproximação e pouso. Naquela hora, eles iriam consultar as cartas de aproximação de Belém, pegando informações sobre o trajeto, velocidade, o ângulo de descida, a rota de arremetida. Em um procedimento normal, um dos pilotos pega a carta de aproximação e lê as informações. O outro piloto coteja, isso é, checa se está tudo certo e repete a informação em voz alta para o primeiro piloto ouvir e confirmar. O problema é que esse checklist não foi feito. Uma das informações que aparece na carta é que, vindo de Marabá, eles deveriam estar na proa 027, não 270. Eles então tentaram entrar em contato com o controle de tráfego aéreo de Belém para solicitar o pouso. Normalmente, esse contato é feito por meio de rádio VHF. Esse tipo de rádio tem um alcance de no máximo 200 quilômetros e só funciona assim quando não tem muitos obstáculos entre uma antena e outra. É mais ou menos como uma rádio FM. Conforme você se afasta de onde está essa antena, a sintonia vai ficando ruim, cheia de ruído, até que chega uma hora que o sinal some de vez. Se eles estivessem no rumo correto, eles teriam conseguido falar com Belém. Só que ao invés de voarem para o norte, eles estavam indo para o oeste, cada vez mais longe da capital do Pará. Os pilotos então tentaram entrar em contato diversas vezes para solicitar aproximação e pouso. Mas ninguém respondia. É nesse momento que mais um elo da corrente se fecha. Assim como Marabá, o aeroporto de Valdecans, lá em Belém, não tinha radar, apesar de ter torre de controle. Por rádio, os pilotos passavam a posição à torre de Belém e eles marcavam manualmente essa posição das aeronaves. Se um piloto estivesse enganado, o controle lá, a torre de controle, não tinha como conferir a veracidade daquela informação. Vocês verem como a aviação no passado era bem mais tupiniquim, né? Bom, depois que eles insistiram muito no VHF e não conseguiram contato, eles tentaram falar com Belém pelo rádio de HF. Isso já era quase seis da tarde. Esse tipo de rádio tem um alcance muito maior, porque os sinais de rádio se refletem na ionosfera e na superfície da Terra. E aí permite que você conserve com alguém na Europa, por exemplo, estando lá no Amazonas. Então, mesmo voando para o outro lado e a mais de 200 quilômetros de Belém, pelo menos, finalmente eles conseguiram ir em contato. Belém, boa tarde. Varig 254 sem contato rádio navegação, sem contato de VHF. Chame nas outras frequências. 254 já chamou nas quatro frequências da carta de voo sem resposta. 254 mantém o nível 290 e proa 270 sem contato de rádio navegação. Nessa hora, o Zili disse que estava a 29 mil pés, que daí uns 8.800 metros, e na proa 270. Sem saber, nessa hora ele informou para o controle de tráfego aéreo de Belém que ele estava voando na direção errada. Quando você voa na proa 270, você está indo de leste para oeste. E se você se aproxima de Belém nesta proa, isso significa que ou você vem de São Luís, no Maranhão, ou de algum lugar do Oceano Atlântico. Então, mais um elo da corrente se fechou quando o controle de Belém não identificou essa proa errada, ou não se atentou que o Varig 254 era um voo que vinha de Marabá, ao sul, e não de outro lugar qualquer. E o controle só respondeu, Aguarde. Depois de alguns minutos, o ATC dá uma nova instrução. Varig 254 autorizado nível 200, chame eu a atingir o nível 200 e continue tentando sintonizar Belém. O avião começou a descer e o Zilli continuava tentando sintonizar os instrumentos de radionavegação do 737 para detectar as antenas de Belém, mas a agulha do ADF continuava girando. Ao mesmo tempo, o VOR do comandante Garcês continuava apontando para Marabá, atrás da aeronave. Passados alguns minutos, o Zilli volta a falar com Belém. Belém, o Varig 254 mantém a proa 270, possível radial 90, sem contato de radionavegação. Traduzindo, ele informa que o avião continua voando para o oeste, mas quando diz possível radial 90, ele afirma que provavelmente está a leste de Belém, isso é, eles já passaram da cidade e continuam sem contato de rádio. O controle só responde, Aguarde. Passados mais alguns minutos, a Torre de Belém envia uma outra orientação para o avião. Varig 254 autorizado interceptar radial 240 de Valdecans. Naquela hora, a torre autorizou o avião a fazer uma aproximação visual do aeroporto de Belém. A torre ignorou a informação de que eles teriam passado da cidade de acordo com o que o Zilli tinha falado. Eles imaginaram que estivessem próximos, e devido ao bom tempo, estariam enxergando as luzes da pista do aeroporto. Então mandaram eles se alinharem com a cabeceira 24 e fazerem uma aproximação visual. O Garcês fez um sinal de negativo com a mão. O Zilli pegou o rádio e disse, O Varig contesta a sua autorização, pois mantém a proa 270, possível radial 90. De novo ele reforça que provavelmente passou da cidade. Foi nesse momento que o Garcês teria percebido que houve um erro na orientação cartográfica. Então pegou o rádio e disse, Belém, o Varig 254 teve uma pane no porão eletrônico. O porão eletrônico é a central eletrônica do avião. O Zilli estranhou essa informação. Ele olhou para o painel e os instrumentos todos funcionavam normalmente, apesar das luzes de Belém não aparecerem. O tempo estava claro e o avião voava a 20 mil pés, aproximadamente 6 mil metros de altitude. Era para a cidade ter aparecido em algum momento. O primeiro oficial abriu a carta de navegação e olhou para fora. Eles sobrevoavam o rio naquele momento. Ele não sabia, mas era o rio Xingu. Eles estavam a 650 quilômetros a sudoeste de Belém. Ele olhou os rios na carta que ficavam perto de Belém e esses rios não pareciam com o que ele estava vendo lá embaixo. O Zilli então questionou o comandante, falando que o rio não batia com os que estavam aparecendo na carta. O Garcei só disse que as cartas WAC que a Varig usava eram uma porcaria e que as cartas boas eram as da Jepsen. E só. O avião continuou rumando para o oeste a 20 mil pés. Por três vezes, o Zilli teria pedido ao comandante para dar em meia volta e o comandante recusou. Da terceira vez, o primeiro oficial perguntou por que não voltavam. E Garceis respondeu. Você viu a dificuldade que foi o pouso lá por causa das queimadas? E o Zilli? Comandante, a gente pode fazer o pouso por instrumentos. Negativo. Se passaram mais alguns minutos. Como eu falei lá atrás, o PMS era um computador bem rudimentar que tinha uma espécie de contagem regressiva de milhas até chegar ao destino. Se o avião passasse desse destino, a contagem começava a subir. Menos 10, menos 20, menos 30 milhas. E era o que o PMS estava indicando. De acordo com o computador, eles já tinham passado umas 40 milhas lá de Belém. E nesse momento, o Garceis deu meia volta. E ainda a 20 mil pés apontou o avião na direção 90 graus. Mais uma vez, entraram em contato com Belém e tentaram outra forma de encontrar a cidade. Sintonizar os instrumentos do avião nas rádios AM lá de Belém. O controle de tráfego aéreo passou as frequências das rádios Liberal, que é 1.330 kHz, e Guajará, 1.270 kHz. E os pilotos sintonizaram e também baixaram a altitude para 4 mil pés, que é cerca de 1.200 metros. Quando o avião cruzava 10 mil pés de altitude, cerca de 3 mil metros, uma coincidência aconteceu, fechando mais um elo da corrente. Os pilotos sobrevoavam novamente o rio Xingu, e os instrumentos do avião captaram a direção de onde viam os sinais de 1.330 e 1.270 kHz. A direção para onde o rio corria. A conclusão mais óbvia deles foram, bom, se a gente conseguiu sintonizar essas duas rádios lá em Belém, então, e tá, diversos rios correm na direção daquela cidade, a gente achou o caminho. Só que eles não poderiam estar mais errados. Os instrumentos detectaram as rádios, mas quando eles tentavam ouvir, só escutavam estática. Se você já ouviu rádio, especialmente rádio AM, você já deve ter ouvido os spots. ZYD 820, 113,3 MHz. ZYD 805 FM, 97,3 MHz. Eles não ouviram isso. E como eu falei, eles estavam sobrevoando o rio Xingu. E por conta de alguns fenômenos meteorológicos, o avião captou os sinais da rádio Brasil Central e Rádio Clube de Goiânia. Assim, as antenas apontavam o avião para o sul, se distanciando ainda mais do destino que era Belém. Pelo tempo que eles estavam voando ao longo do rio e considerando o tanto que tinha passado de acordo com o PMS, eles já deveriam pelo menos estar vendo as luzes de Belém. Ou então ouvindo os sinais das rádios Liberal e Guajará. O ZYD fala... Comandante, tem algo errado. E o Garcês? O que tem de errado? Era para a gente já ter divisado Belém. Não concordo. Nós descemos devagar. 220, 230 nós é devagar? ZYD, continua monitorando os sinais. Um outro elo determinante para esse acidente foi a total falta de CRM durante o voo. Eu sempre falo de CRM aqui nos meus vídeos, mas se você está chegando agora, CRM é a sigla para Crew Resource Management, ou Gestão da Tripulação em um Ambiente de Trabalho. Na época, a cultura da Varig era que a palavra final do comandante era a final, e os copilotos não podiam discutir. Quando o ZYD conversou comigo, ele disse que preferiu não discutir porque o clima dentro da cabine já estava tenso. Se ele discutisse, havia a chance dos dois trocarem socos na cabine. Essas foram palavras dele. E por falar em clima tenso, durante o voo os passageiros que estavam acostumados com aquela rota perceberam que o avião não estava no rumo certo. Um deles chegou a conversar com as comissárias sobre isso e se ofereceu para entrar na cabine para falar com os pilotos. A comissária até foi até a cabine e falou apenas que o passageiro queria entrar para conversar. Só que o clima já estava tão tenso ali que os pilotos não permitiram a entrada de ninguém. Os pilotos continuavam voando. O ZYD, vendo que o avião seguia para o sul, estranhou e tentou questionar, lembrando que Belém ficava ao norte. O que você quer que eu faça? Que vire o avião para o norte? Você não está vendo as agulhas apontarem para Belém adiante? Belém só pode estar na frente. O ZYD desistiu de debater. Simplesmente não havia mais comunicação entre os pilotos. Totalmente contrário do que o CRM prega. O avião completou 2 horas e 10 de voo. Já era por volta de 19h45. O voo entre Marabá e Belém era curtinho, só 50 minutos no máximo. O ZYD abriu a carta de aproximação de Belém e se assustou. Ele viu o arco DME na carta e leu ali que a proa que deveriam ter seguido era 027 e não 270. Ele se virou para o comandante e apontando a carta disse Olha a merda que você fez. O comandante não falou nada, só fez sinal de silêncio e apontou para cima, querendo indicar o gravador de voz à cabine. Naquela hora, o ZYD percebeu que o comandante sabia que estava voando desde o início na direção errada, mas não quis dizer nada. Os pilotos subiram o 737 a 8.500 pés e naquela altitude, além de enfrentarem uma menor resistência ao avanço, ao ar, eles poderiam economizar combustível. E ainda poderiam ter um maior alcance de transmissão e enxergar um pouco melhor as matas e os rios e tentarem se localizar. Outros aviões que voavam na área tentavam comunicação com o Varig 254 por VHF, enquanto a tripulação continuava falando com Belém por HF. Mesmo sabendo do problema, os pilotos não assumiram o erro. Todos perguntavam onde eles estavam, o que estava acontecendo e a tripulação do voo 254 dava respostas vagas. Os pilotos sabiam que estavam no meio do Pará, mas não sabiam aonde. Os aeródromos mais perto deles eram de Carajás e o de Marabá. Eles chegaram a solicitar pouso em Carajás, mas já tinha anoitecido e o aeroporto de lá só possuía operação diurna. Ainda assim, as antenas de radionavegação das duas cidades funcionavam 24 horas por dia. Os pilotos então sintonizaram os rádios navegadores do avião nas frequências de Carajás, 370, e Marabá, 320 kHz. E decidiram voar naquela direção. Aí, meus amigos, aconteceu uma outra coincidência que fechou mais um elo da corrente. O avião detectou, na verdade, as antenas de Goiânia e Barra do Garças, lá em Mato Grosso. Foi praticamente o mesmo problema que ocorreu quando eles tentaram sintonizar as rádios lá de Belém, as radiodifusoras. O voo, neste momento, acabava de fechar seu último elo e estava condenado. Faltava um pouco mais de 20 minutos de combustível. Então apontaram o avião para a proa 160 graus na direção onde acreditavam que era o rádio farol de Carajás. O controle de tráfego aéreo de Belém chegou a solicitar o fechamento dos aeroportos de Marabá e de Santarém para dar prioridade ao RG254. Faltava apenas 15 minutos de combustível. Garcês chamou a comissária-chefe na cabine e finalmente abriu o jogo com ela. Eles tentavam chegar em algum aeroporto, mas pelo que viam, não tinha nenhum no caminho. Eles iriam então fazer um pouso de emergência. Então era para as comissárias prepararem a cabine. E ele iria fazer um speech antes. Nós estamos olhando para a gente, é uma noite que eu vou falar. Tivemos um apanho de orientação, de um tipo de queda de burro. Estamos com nossos combustíveis a continuar, ainda tem um domingo. Obrigado a todos que não tenham a calma, porque uma situação como essa, realmente foi difícil de acontecer. Obrigado a todos. A esperança de que o pessoal passe, de apenas um assunto para todos nós. Muito obrigado. Os pilotos começaram a planejar como seria o pouso. Os manuais da Varig só tinham indicações de pouso na água. Então os pilotos tinham de decidir na hora o que eles iam fazer. Decidiram manter o avião nivelado a 8.500 pés. Quando os motores se apagassem, eles iriam planar o avião, esperando que as copas das árvores amortecessem a queda. E foi o que aconteceu. Primeiro acabou o combustível do motor 1. Dois minutos depois, acabou o do motor 2. Eles baixaram os flaps completamente, mas eles pararam na posição 2 por falta de pressão hidráulica. Os pilotos mantiveram os trens de pouso recolhidos para evitar que algum galho enganchasse neles e o que poderia fazer o avião virar uma cambalhota. Eles baixaram os assentos com a cabeça na altura do painel e fizeram, de certa forma, um pouso por instrumentos. Aliás, sem combustível para os motores e para o APU, o avião ficou sem eletricidade. O 737 não possui HAT, então eles ligaram as baterias para que pudessem ver os instrumentos durante a descida. O avião começou a roçar a copa das árvores e então mergulhou na floresta. Primeiro uma árvore arranhou toda a porção direita da fuselagem do avião, arrancando a asa daquele lado. Então uma outra árvore arrancou a asa esquerda. A fuselagem se chocou contra o solo. Por volta das 21 horas, no dia 3 de setembro de 1989, terminava o voo Varig 254. Ele havia caído em uma porção de floresta nos arredores de São José do Xingu, ao norte do Mato Grosso. Eles estavam a 1.112 quilômetros a sudoeste de Belém e a 689 quilômetros também a sudoeste de Marabá. Por causa da falta de combustível, o avião não se incendiou. Porém, quase todas as poltronas do avião se soltaram do piso durante o choque e se amontoaram na parte frontal da cabine, causando ferimentos e vítimas. No total, foram 11 vítimas na hora do impacto. Ainda naquela noite, o centro de Belém entrou em contato com o INPE, para ver se os satélites do órgão detectavam algum sinal de rádio de emergência na Amazônia. Como o comandante tinha falado que iria para Carajás, as equipes de resgate começaram a acionar o pessoal da região, perguntando se alguém tinha visto ou ouvido alguma coisa em comum. As buscas só poderiam começar na manhã seguinte, mas a mobilização começou ainda nesta madrugada. Até mesmo pilotos de aviões comerciais que voavam na região, prestaram atenção ao chão, procurando por algum foco de incêndio, fumaça, ou até mesmo algum sinalizador disparado. Quando amanheceu, os sobreviventes começaram a retirar do interior do avião as pessoas que haviam sobrevivido, mas que tinham ficado presas nos assentos. E também começaram a separar as provisões e ver quais recursos eles tinham para sobreviver. Inclusive, o 737 tinha o ELT, que é um transmissor de emergência que começava a funcionar quando era mergulhado em água ou líquidos. Os sobreviventes então encheram um recipiente com água do gelo, que havia derretido durante a noite, e também urinaram ali dentro, onde colocaram o ELT. Naquela hora, os satélites do INPE começaram a receber sinais vindos do norte do Mato Grosso. E as buscas que estavam mais focadas na região lá de Carajás foram enviadas para aquela área. Para resumir, o avião caiu na noite de domingo. Na terça-feira, um grupo com quatro passageiros menos machucados saiu para buscar ajuda. E encontraram uma fazenda, também no município de São José do Xingu, de onde conseguiram então entrar em contato com as autoridades e pedir ajuda. O resgate durou mais de um dia. Dos 43 resgatados, apenas mais um acabou não resistindo, elevando para 12 o número de vítimas fatais desse acidente. No fim das contas, os pilotos perderam suas licenças de voo e chegaram a ser condenados a quatro anos de prisão. E a pena foi convertida em trabalhos comunitários. Sempre vale dizer que a investigação do acidente aéreo não tem a intenção de punir ninguém, mas de determinar as causas do acidente e o que pode ser feito para evitar que ele se repita. Por exemplo, se fosse somente punição, os pilotos seriam punidos, o plano de voo da Varig não mudaria e aconteceria um outro acidente muito parecido. Como fatores contribuintes, o CENIPA listou os seguintes pontos. Percepção enganosa do comandante ao plotar a proa errada no HSI. Reforço de percepção enganosa quando o copiloto confirmou a proa do HSI. Falta de atenção quando os pilotos não reconheceram os fatores que indicavam que eles estavam na proa errada. Também voaram muito tempo a 4 mil pés, consumindo bastante combustível. Perderam muito tempo procurando rios e outros contatos de rádio para chegarem até Belém. Finalmente, o próprio erro de posição geográfica. Além disso, alguns aspectos operacionais foram apontados como fatores contribuintes. Obviamente, a forma como a Varig indicava a proa nos planos de voo com quatro dígitos. A visibilidade ruim causada pela névoa e pelo anoitecer, além dos instrumentos do avião ter detectado rádio faróis e emissoras de rádio em Goiás, ao invés de Belém, que tinham a mesma frequência, foi um fator contribuinte. Inclusive, a falta de eficiência dos pilotos em identificar que os sinais de rádio não eram os paraenses, e sim, era de Goiânia. Porque existe um código morse associado com cada frequência. E eles não ouviram isso. Então, houve um afastamento da conduta operacional. E o CENIPA, por fim, emitiu as seguintes recomendações. Modificar a forma como as proas saíram no plano de voo. Isso foi mudado dois dias depois do acidente. Colocar nos manuais da empresa procedimentos para pouso de emergência, também em terra, inclusive treinando as tripulações no simulador. Reforçar com os pilotos a leitura e obediência das cartas de voo. Além de sempre comunicar às autoridades a coordenação qual quer a normalidade durante o voo. Reforçar treinamentos de sobrevivência na selva e sempre ter pelo menos dois comissários com mais de dois anos de experiência na empresa em cada voo. Instalar nos aviões o TLE, que é um emissor de sinais de rádio que se ativa com impacto, e não quando é mergulhado em água. E teve um negócio que não saiu nas recomendações desse relatório final, mas as fabricantes dos aviões reforçaram também a maneira com que os assentos são instalados no piso das aeronaves. Na época do voo 254, esses assentos se soltavam com uma força de 9 Gs, que é 9 vezes a força da gravidade. Hoje eles aguentam até 30 Gs. E gente, esse acidente aconteceu em uma época que a aviação era quase pré-histórica. Hoje os aviões têm tantos equipamentos de geolocalização que é simplesmente quase impossível que um caso assim se repita. Até pode ocorrer um pouso em aeroporto errado, como a gente viu aqui no episódio 800. Mas se perder do jeito que aconteceu esse voo é praticamente impossível. Então deixe o seu valeu demais aí, se você gostou de conhecer essa história completa em um capítulo só. Toda ajuda pro canal é super bem-vinda. Também considere se tornar um membro a partir de R$2,99 por mês. Além de ter o seu nome aqui, ó, do lado pra sempre nos créditos, você ainda tem acesso a um conteúdo exclusivo e erros de gravação e desconto na loja. Só um desconto de uma camiseta que você comprar é 5%, já é muito mais que os R$2,99 que você vai contribuir com o canal. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo voo!